Já que a solidão não passa, vou a luta e não me luto Hoje eu vou beber cachaça de caneco e de canudo Eu vou mandar pro gargalo este quente conteúdo Coração tá na bandeja, garçom me traga a cerveja Vou beber com lata e tudo Hoje eu tô na quebradeira, abastece a geladeia E a cerveja tá no fim, alguém vai ficar na mão Eu tô cheio de paixão e essa não dá nem pra mim Dar som seja breve, me atenda por favor Qualquer uma acerte pra quem está morrendo de amor Se eu dormir na mesa, por favor me deixe em paz No fim eu pago a despesa e deixo algum amar Já que a solidão não passa, vou a luta e não me luto Hoje eu vou beber cachaça de caneco e de canudo Eu vou mandar pro gargalo este quente conteúdo Coração tá na bandeja, garçom me traga a cerveja Vou beber com lata e tudo Hoje eu tô na quebradeira, abastece a geladeia E a cerveja tá no fim, alguém vai ficar na mão Eu tô cheio de paixão e essa não dá nem pra mim Dar som seja breve, me atenda por favor Qualquer uma acerte pra quem está morrendo de amor Se eu dormir na mesa, por favor me deixe em paz No fim eu pago a despesa e deixe em paz No fim eu pago a despesa e deixe em paz No fim eu pago a despesa e deixe em paz